Novidades na seleção brasileira, bastidores do treino e o técnico Dorival Júnior segue adotando o mistério. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo na tarde para a noite desta quarta-feira, trazendo as últimas notícias diretamente de Londres da nossa seleção canarinho, seleção brasileira. Mas antes, eu peço humildemente, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, é gratuito, você não paga nada, ative o sino das notificações na opção todos e deixe o seu like, pois é muito importante para o nosso trabalho e para o crescimento do nosso canal. Tanto a sua inscrição e também o seu like, ele faz com que a plataforma do YouTube entenda que o nosso canal é relevante para as notícias e acaba recomendando os nossos vídeos para muitos apaixonados pelo futebol e pela nossa seleção brasileira rumo ao Hexa. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Sem enrolação, vamos aqui falar sobre uma novidade, a seleção brasileira que irá enfrentar a Inglaterra neste sábado com o seu segundo uniforme na cor azul. A partida será no estádio de Wembley às 4 horas da tarde, horário de Brasília. Já no duelo contra a Espanha, na próxima terça-feira no Santiago Bernabéu, o Brasil vestirá a tradicional camisa amarela. E aí, o que vocês acharam do novo uniforme da nossa seleção? Os uniformes foram lançados pela Nike, patrocinadora do Brasil, no início desta semana. A principal novidade na nova coleção é o retorno do escudo da CBF para o centro da camisa após 20 anos. A camisa azul tem detalhes inspirados em ondas e celebra o mundialmente famoso litoral do Brasil, segundo a patrocinadora. Bom, o técnico Dorival Júnior segue adotando mistérios sobre os titulares da seleção brasileira para o amistoso contra a Inglaterra sábado em Wembley. O treinador separou duas equipes no gramado após os 15 minutos liberados para a imprensa. Contudo, ainda é muito cedo para definir titulares e reservas. A formação de Colete contou com os goleiros em alternância, Rafael e Bento. Além de Danilo, Murilo, Beraldo e Ayrton Lucas, João Gomes, Pablo Maia, Bruno Guimarães e Andréas Pereira, Savinho e Vínio Júnior e também Richarlison. Já o time sem colete teve 12 jogadores de linha. Léo Jardim no gol, Ian Couto, Bremer, Fabrício Bruno e Endel, André, Douglas Luiz e Lucas Paquetá, Pepe, Rafinha, Galeno, Rodrigo e Hendrik. Dois titulares inquestionáveis, Rodrigo e Vínio Júnior treinaram em formações distintas. A ideia do treinador da Canarinho, treinador Dorival Júnior, é despistar por completo nestes três dias iniciais de preparação, trazendo aí um verdadeiro sigilo. Lembrando que a seleção brasileira tem utilizado aqui o CT do Arsenal para treinamentos. Na sexta, porém, o último trabalho será realizado em Wembley. Deixe aqui nos comentários, galera, a sua escalação ideal para a seleção titular. Lembrando, sobre os goleiros, quem deve ser titular? Léo Jardim, que vem sendo muito elogiado pelo preparador físico de goleiros e tetracampeão Tafarel? Bento ou Rafael? Deixe aqui nos comentários, nós vamos estar também aqui interagindo com vocês. Claro, também peço o seu like, se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações. Trazendo outra novidade aqui, a seleção preparou várias surpresas para os 26 convocados durante a apresentação em Londres. Os atletas foram presenteados com flâmulas comemorativas, uma camisa com o tema Uma Só Pele, um boneco personalizado, além de um presente especial da Gol, uma das patrocinadoras da seleção brasileira. A ação tem como objetivo de reforçar a importância e o prazer de representar a seleção brasileira. Trazendo aí mais um bastidor sobre o que está acontecendo lá em Londres. O tema Uma Só Pele é o eslogan do amistoso contra a Espanha. Já uma das flâmulas recebidas pelos atletas, homenageia Zagalo, único tetracampeão mundial de futebol, e que faleceu em janeiro aos 92 anos. O zagueiro Murilo, convocado pela primeira vez, ficou muito feliz com a ação e expressou sua felicidade pela oportunidade de defender a seleção. Ele diz, só tenho a agradecer a Deus por esse momento, realizando esse sonho, e se Deus quiser, vai ser de muitas vitórias, conquistas pela frente. Você vai acompanhar também o trecho da coletiva, além do treinamento, que está sendo realizado no CT do Arsenal. E claro, galera, nesse momento, o canal BTB Esporte se realizando com muita precisão, com muito carinho e com muito empenho, toda a cobertura da seleção brasileira nesta data FIFA. Por isso, mais uma vez, eu peço, se você não é inscrito, inscreva-se. Amanhã teremos a coletiva com o jogador Douglas Luiz. Hoje você vai acompanhar na íntegra também, mais uma vez, todo o treinamento, toda a participação. Vamos estar ali em busca de definir, descobrir, ou será aí a escalação ideal para o técnico Dorival Júnior, para esse amistoso. É muito importante a seleção brasileira que está aí na Europa, buscando esse parâmetro contra as seleções europeias. Eu acho muito importante, embora a seleção brasileira, a única pentacampeã do mundo, tenha a sua maior importância entre todas as seleções, mas é muito importante também enfrentar uma seleção europeia, até para trazer esse costume, até para trazer esse hábito da seleção, ter essa competitividade em busca do hexacampeonato. Até, claro, o BTB Sports está junto com a seleção brasileira em busca do hexa nesse novo ciclo com o técnico Dorival Júnior. E agora você vai ficar com um trecho da coletiva onde o Lucas Paquetá, ele é o possível camisa 10 da seleção brasileira nesta data FIFA, abre o jogo sobre questões de ter o Manchester City como interesse, e também sobre a investigação. Acompanhe o trecho da entrevista coletiva com o Lucas Paquetá na manhã desta quarta-feira. Se o City ainda segue te procurando, e a segunda é que na Copa você desce, dá um passo atrás, joga de segundo ano, num tripé com o Neymar na cabeça do tripé. A gente vive uma geração de muitos volantes, muitíssimo bons e titulares em seus times. Você é um cara muito versátil, jogou até de 9 no Flamengo. Eu queria saber de você se você já teve esse papo com o Dorival, aonde ele pretende te usar, e se você volta para a sua posição, entre aspas, original de hoje, que é na ponta do triângulo, com o vinho do lado, etc, etc. É isso. Boa sorte, bom jogo. Bom, vou começar pela segunda. Acho que o Dorival conhece muito bem as minhas características. No Flamengo, na chegada dele, eu jogava dessa maneira que joguei na Copa, um pouco mais recuado, ao lado do Coediar. E ele acabou me chamando para conversar, falando que me enxergava um pouco mais avançado, pisando na área, criando jogadas. E foi assim que ele me utilizou. Então, acho que aqui não deva ser diferente relacionado ao posicionamento. É claro que eu sempre me disponibilizo a estar dentro de campo, a estar fazendo o meu melhor, então ajudando onde seja preciso, mas que me sinto confortável em estar jogando no meio, e eu acredito que seja assim que ele vai me usar. Sobre a segunda pergunta, eu tenho muito respeito pelo meu clube, que é o Ash Run. Eu tenho feito uma temporada muito boa, e eles têm me ajudado muito na minha evolução na Premier League. Então, acho que, em respeito a eles, eu tenho que continuar focado no meu dever no Ash Run, e seguir trabalhando. Lucas, boa tarde aqui, Caia Mota, Globo Esporte. Queria falar do tema da investigação, não sei se é difícil falar, porque está em curso, mas, ao mesmo tempo, falaram muito por você ao longo desses seis meses, e você não teve a chance de se posicionar. Enfim, de que maneira que você encara tudo isso, e o que que passam para você, até para que você fique tranquilo, quanto ao futuro de sua carreira? Enfim, você pode falar sobre isso. Obrigado. Cara, na verdade, eu fui instruído a não comentar sobre esse assunto, mas são sete meses já que tem acontecido, e eu estou cooperando e fazendo o que está ao meu alcance para que isso se resolva logo. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado você que acompanhou até o final desse vídeo. Lembrando, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixe o seu like, é muito importante para o nosso trabalho, para o crescimento do nosso canal. Lembrando sempre, BTB Sports em todos os lugares. Até o próximo vídeo.